Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu quero mostrar para vocês como vocês levantarem, emendar um arame com a rua de maracujá bem carregada, depois de uma chuva ou até mesmo sem chuvas que ela acaba quebrando o arame no meu caso aqui foi a chuva que que algumas estacas deitaram juntou com a grande massa foliais essa roça já tem oito meses e a carga dela também as estacas deitaram, o arame acabou quebrando vamos começar pela emenda primeiro você identifica onde quebrou aqui quebrou e lá foi onde os dois arames cederam mostra lá por favor olha lá, lá está o rapaz essa emenda aqui é muito importante o pessoal costuma fazer aquela emenda que você faz assim ela costuma quebrar de novo essa emenda aqui é diferente, vocês estão vendo aqui no final do vídeo eu vou mostrar como ela fica justinha do lado de cá nós pegamos fazemos a emenda aqui e colocamos esse pau para dar suporte a catraca é uma ferramenta excepcional isso aqui você consegue fazer uma força extraordinária se minha corrente fosse um pouco maior eu conseguiria juntar as duas pontas juntar obviamente não, mas deixar um espacinho mínimo aqui você pega um arame um arame marre lá e faz um cálculo que se aproxime aqui que a catraca vai fazer o resto do serviço e a gente vai acabar minimizando bastante esse problema ela vai ser presa aqui por favor ela vai ser presa aqui como esse pau está dando suporte, certo? aqui e é daqui tem essa peça aqui que trava o arame conforme vai apertando ela vai travando o arame isso aqui é o nosso faz tudo, Marcos de tudo ele entende um pouco pronto entenderam a lógica aqui? quanto mais você aperta mais ela aperta o arame e mais a coxa dá vamos ver aí como é que começa ele está batendo aí para dar mais acolcho na peça que segura o arame a catraca ela vai uma aliviando para a outra vocês viram aqui uma aliviou para a outra e vai está vendo? uma vai puxando e vai original mesmo a rua nunca vai ficar porque depois que caiu o arame cedeu as estacas entortaram mas você consegue deixar ela 70% perfeita estão vendo aí? se minha corrente fosse maior e a urgência da situação não nos permitiu conseguir uma maior eu conseguiria deixar bem próximos bem próximos os pontos que o arame quebrou está vendo aí? pronto agora puxa mais uma vez agora vai fazer a emenda chega aqui ele vai fazer a emenda aqui essa emenda aqui como eu falei o pau vai dar suporte não vai deixar o arame ficar mordendo no outro naquele jeito tradicional de fazer assim fez isso aí agora você levanta a rua vou mostrar aquele nó que eu lhe falei no começo do vídeo lembram dele? como estava no começo ou como é que ele ficou agora? ficou bastante e justo em um com o outro a lei está finalizando vou lhe mostrar aqui os prejuízos de uma rua quando cai olha para você ver todo o prejuízo aí depois das chuvas vem as ruas caídas é isso aí se gostou curte aí e se inscreva no canal agora não um momento vou mostrar como é que tira aqui o a peça a peça você pega um patão bate ela ao contrário agora finalizou isso aí valeu se gostou curte aí se inscreva no canal um abraço e até mais tchau tchau Obrigado.